Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Esse é o Vinícius de Pimentel, caralho, só lança brava O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer aqui, meu pau te ama Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer aqui, meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Ai, caralho Esse é o Vinícius de Pimentel, caralho, só lança brava Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer aqui, meu pau te ama Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer aqui, meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Caralho Eu gosto de você fazer aqui, meu pau te ama Eu gosto de você fazer aqui, meu pau te ama Eu gosto de você fazer aqui, meu pau te ama